Música Encruzilhadas da ansiedade, o labirinto interior. Senhor, hoje gostaria de falar de um temperamento especial, que leva as pessoas a serem otimistas, mas inconstantes. Lembramos algumas ideias base para a nossa reflexão. Desde hipócritas, que muitos olham com interesse para a teoria dos quatro temperamentos. Na tentativa de compreenderem melhor as diferentes reações do ser humano. Relembramos que eles são o sanguíneo, o colérico, o flemático e o melancólico. A combinação destes temperamentos motiva reações no íntimo de cada um, quando é atingido por acontecimentos externos ou pelos seus próprios pensamentos. Quando refletimos sobre estas questões, é importante lembrar que ninguém se caracteriza por ter apenas um temperamento. Uma pessoa pode ser predominantemente colérica, por exemplo, 60% colérico, mas pode ser simultaneamente 20% sanguíneo e 20% fleumático. Esta combinação pode dar algum equilíbrio à personalidade. Hoje vamos debruçar-nos sobre as reações típicas do sanguíneo. Siga este raciocínio em três passos. Primeiro, como podemos compreender uma pessoa com o temperamento sanguíneo? Voltamos a um blog de psicologia. A pessoa que tem a predominância do temperamento sanguíneo é caracterizada por ser extrovertida e otimista. São pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis e simpáticas. De modo geral, são explosivas e instáveis emocionalmente, impulsivas e até egoístas. Conhece alguém que tenha dificuldade para ficar quieto? Que está sempre a dizer piadas? Ou que interrompe sempre que alguém está a falar? Então, provavelmente, será um sanguíneo. Ponto 2. Vamos conhecer hoje um sanguíneo histórico. Gostaria de o convidar a reparar no comportamento de um homem de antiguidade. Foi pescador, pregador e escritor. Estou a falar de Pedro. Poderíamos ter escolhido uma figura política. Poderíamos ter escolhido uma artista. Mas escolhemos uma figura da história bíblica. Pois todos, quando quiserem, podem ler e facilmente conhecer melhor os detalhes da sua vida. Por ser extrovertido, os seus defeitos são bem perceptíveis. Por falar com facilidade, disse coisas incríveis. Também errou bastante. Na fase mais madura da sua vida, aconteceu uma mudança extraordinária. No ponto 3, vamos destacar apenas alguns traços da personalidade de Pedro. Primeiro, era desinibido. Certa ocasião, havia muita gente na praia. Jesus ensinava à multidão a partir do barco de Pedro. Quando terminou o seu discurso, Jesus disse-lhe Faz-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Lucas 5.4 E respondendo, Simão disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Ou como diz noutra versão, Mas já que tu dizes, eu vou lançar as redes. Os sanguíneos gostam de agradar. A verdade é que apanharam muitos peixes. Simão Pedro, sanguíneo, emocionado, desinibido, Mesmo na praia e sem acanhamento, Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5.8 Pedro era também falador. Certa ocasião, tentando motivar os seus discípulos à revelação, Jesus perguntou Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus reformulou a pergunta E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16.15 Quem respondeu? O extraordinário pedido, Pedro. Instantaneamente, Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16.16 Ou como diz na versão, na Bíblia para todos, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que resposta incrível. Jesus exclamou, Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16.17, na Bíblia para todos. Mas Pedro também era interesseiro. Um jovem rico, aproximou-se do mestre, porque queria ter a vida eterna, mas não estava preparado para deixar as coisas desta vida e seguir o mestre. E Jesus disse-lhe, Se queres ser perfeito, vai, venda tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus 19.21 O jovem não podia seguir o mestre, pois tinha grandes negócios para gerir. Então retirou-se triste. Pedro, o sanguíneo e interesseiro, não perdeu a oportunidade e perguntou de imediato, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Mateus 19.27 Era assim o Pedro. Também era inconstante. Aquele Pedro que no fim da última ceia declarou, Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Em menos de 24 horas, foi capaz de puxar de uma espada para defender o mestre e cortou a orelha de um homem. Lucas 22.50 Como era explosivo. Ele não resistiu à pressão e foi capaz de o negar. Os outros fugiram. Pedro, simpático, seguiu o mestre longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Extrovertido, gostava de sociabilizar. E como certa criada, vendo-a estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, Este também estava com ele. Porém, ele ligou e disse, Mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse, Tu és também deles. Mas Pedro disse, Homem, não sou. Como era instável. Mas pôde descobrir muito mais. Amável. Pedro é considerável por muitos. Provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. Pedro, por ser extrovertido, demonstrou bem os seus pontos fracos. Mas os seus pontos fortes também lhe foram muito favoráveis. Alguns dias depois da ressurreição, Jesus teve uma conversa com Pedro. Como é que terminou esse diálogo? Jesus perguntou, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez, Amas-me? E disse, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. E Jesus disse-lhe, Apascenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Mas Jesus acrescentou, Presta bem atenção. Quando eras novo, fazias o que te apetecia. Ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te guiarão. Que retrato incrível da personalidade de Pedro. Se é sanguíneo, tire partido os seus pontos fortes. Pois será extrovertido, otimista, alegre, esperançoso, caloroso, amável, simpático. Que património de virtudes fantásticas. Mas, acautelo os seus pontos mais frágeis. Terá tendência para ser explosivo, instável, emocionalmente impulsivo, falador e até egoísta. Cuide de si. Desenvolva os traços positivos. Não desanime com aquilo que o desaponta. Mantenha a esperança e aprenda a estar atento ao lado menos agradável da sua personalidade. Pedro, o sanguíneo e muitos outros sanguíneos da história foram grandes seres humanos. Pode pedir ajuda a Deus para resolver os seus traços menos bons e evite aquilo que lhe pode causar ansiedade. Procure-nos em encruzilhadas da ansiedade de O Labirinto Interior. E até o próximo encontro. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto